Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente nas matérias e clique no sininho para receber todas as notificações. Deixe aí os comentários e seu like para que o YouTube propague os vídeos na plataforma. Nossa primeira notícia é da atriz Paola Oliveira, mais uma atriz que está desabafando nas redes sociais dela e os fãs, os seguidores ficam sabendo o que vai no coração da atriz. Ela diz que ela está passando por um momento difícil, pois ela recebeu uma notícia muito triste. Ela desabafou com os fãs nas redes sociais, ela diz que ela perdeu alguém muito conhecido, vítima da Covid, ela não fala quem é. Ela usou o perfil dela para fazer uma postagem e usou um antigo ditado para expressar os sentimentos que ela está sentindo no momento. A largata não entende o processo, mas aceita as mudanças, diz ela. A atriz Global aproveitou esse momento para comentar sobre o momento difícil que o Brasil está passando. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, não é só o Brasil, é o mundo. A Covid, ela está em todo lugar, não é só aqui. Se fosse só aqui as pessoas que têm dinheiro, sairia do país e ia para fora, está tudo certo. Mas é no mundo inteiro, infelizmente. A gente ouve falar um pouco menos, né? Está um pouco menos hoje, eu acredito muito, né? Nessa pandemia aí que está acontecendo, vai passar, né? Continua fazendo vítimas diariamente, mas a gente tem que ter fé que um dia vai passar. A Paola comenta sobre o falecimento de alguém bem conhecido, mas ela não citou o nome. Apenas explicou que a pessoa faleceu em decorrência da Covid. Aí ela pediu para que as pessoas todas se cuidem. Hoje tive uma notícia muito triste, uma partida. Mais uma vítima dessa doença e me recolhi de alguma forma em mim. Tentei sorrir lembrando de situações, mas a verdade é que não sabemos de nada sobre nada. Diz aí Paola Oliveira. Ela está triste, né, gente? Tem muita gente triste, mas como eu disse para vocês, essa doença ela pegou aí âmbito mundial, né, pessoal? Deixe aí nos comentários algumas palavras aí para a Paola Oliveira. Nossa segunda informação é de Juliana Paz. Ela também desabafou. Hoje é um meio, né, da pessoa desabafar nas redes sociais, né? E aí se a pessoa desabafa algo aí que as pessoas não gostam, vai lá e começa o cancelamento, né? Essa é a grande realidade que está acontecendo, né? Bom, ela desabafa sobre uma dura perda, ela lamenta até uma fatalidade. Ela diz que faleceu afogada na minha piscina, diz ela. Bom, vamos lá. A famosa aí, por seu trabalho, é uma atriz bem atuante também nas redes sociais, ela abriu o coração. Ela recordou uma fase bem difícil, que ainda ela interpretava e protagonizava a Maria da Paz na Dona do Pedaço. Ela contou que foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, após ela ter duas perdas. E aí ela precisou aí de uma terapia, gente. Muita gente precisa disso hoje em dia. Juliana falou do falecimento de dois tios e de uma cachorrinha que ela tinha. Segundo ela, teriam sido as causas que fizeram esse quadro aí de estresse que abalou aí o psicólogo dela. Bom, durante a vida da atriz, ela recordou com tristeza uma fatalidade que acabou levando o falecimento do animalzinho dela de estimação, gente. Ela diz que a cachorrinha estava com ela há 21 anos. Ela já esperava pelo falecimento da cachorrinha. O problema foi a forma, gente. Ela faleceu afogada na minha piscina. Ela conta após ela perder a sua cachorra Chloe. Uma semana depois, a dura perda, a atriz contou que um tio, irmão da mãe dela, também faleceu. Como se não bastasse tanta dor, a atriz sofreu outro falecimento de outro tio sete dias depois. Ela disse que era um tio favorito, que ela tinha uma mentoria espiritual com esse tio. Aí ela fala aqui, contando que ela não teve tempo de viver o luto, pois ela estava em as gravações da dona do pedaço. Ela relata que os traumas a fizeram se fechar até mesmo para a família. Gente, é muitas pessoas sofrendo com esse pós-traumático que ela fala, né? E vira uma depressão. E as pessoas estão cada vez mais doentes realmente por algo que aconteceu. Mas força! Você que está me ouvindo aí agora, está com depressão, olha, vai na casa de uma amiga, faça alguma coisa, pense em coisas legais. É difícil, Helena. Eu sei, mas para Deus nada é impossível. Levanta e olha, a luta, gente. É isso que a gente tem que pensar. A atriz, pessoal, Miriam Rios, já está internada no Hospital São Luís, lá em São Paulo. E ela diz que está muito feliz, porque finalmente ela vai poder fazer essa cirurgia. É uma cirurgia na cabeça, porque ela tem próteses auriculares que a faziam escutar. Só que essas próteses não estão mais funcionando. Elas estão quebradas. Então, ela vai ter que retirar. Ela agradece a Deus que ela fez antes o teste da Covid, deu negativo. Então, ela pôde ir para o Hospital São Luís, já está internada e vai fazer essa cirurgia na cabeça. Mas eu tenho algumas próteses aqui na cabeça, auriculares, né? Que me faziam, me ajudavam a escutar. E como elas não estão funcionando mais, elas estão quebradas. Lembra que eu falei, fiquei surda e agora? Tá aí, pessoal, coloquei a própria querida Miriam Rios, falando aí do problema que ela está, de surdez, né? Ela ficou surda, teve que colocar essas próteses auriculares aí. É uma mulher de fé, é uma mulher que está sempre orando, rezando. Ela trabalhou muito tempo na Canção Nova do Padre Jonas Abib, para quem segue a Rede Canção Nova. Então, ela está aí feliz, pedindo a Deus para que tudo dê certo. Ele vai retirar as duas próteses da direita e da esquerda. Eu vou precisar ficar mais ou menos uma semana de repouso, porque fica dolorido e tudo mais. Bom, energias positivas, a nossa querida Miriam Rios, que dê tudo certo. Que Deus abençoe, né, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho